É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Apertando gostosinha Fica maluquinha Esse é o DJ PNK original, explodindo seu paredão, pô Esse é o Bruno em JS, caralho, só lança as brancas Esse é o DJ PNK original, explodindo seu paredão Joga com seda pro Alto Badia, tá do jeito que você pede Piroca tá concentrada no grelo da pirigeti Ela quer na Tchaca Esse é o DJ PNK original, explodindo seu paredão, pô Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica dor Vem mulher na putaria, vem mulher, dança e não pá Olha só qual que ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, a sete cento por mim O bagulho é putaria, tem mulher, dança e não pá Olha só qual que ela vem, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Esse é o DJ Pênica original, explodindo seu paredão, pô Esse é o Bruno em JS, caralho, só lança dança Senta e para na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta do maçarico Senta e para na ponta do maçarico Joga com seda pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Joga com seda pro alto, vadia, tá do jeito que você pede Piroca da concentrada, no grelho da pirigate Piroca da concentrada, no grelho da pirigate Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doce Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só qual que ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, tem mulher dança e não para Olha só qual que ela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara